Sempre vivemos da agricultura, porque o meu sogro era agricultor mesmo profissional. Só que pronto, ele então faleceu e a gente herdamos a quinta e para isto não estar abandonado. Herdamos também a banca em Sesimbra, continuamos a cultivar em mais pequena quantidade. Normalmente a gente tem tudo, feijão verde, brócolos, lombardo, coração, alface, couve roxa, pimentos, pepinos, narissas, coflores, tomate, melancia, cenoura, morangos, abóbora, crogete. Normalmente é um sortido de tudo. As pessoas dizem assim, as alfaces são tão grandes, tem produtos, tem químicos. É mentira. A alface neste momento, eu agora já não tiro as ervas, mantém as alfaces mais terras. Se eu andar sempre a picar a terra, também faz-se rígidas depressa. Tenho clientes em Sesimbra, até espanhóis. Se eu não lhe cessa, olha, só sexta ou sábado ou domingo é que eu apanho morangos, até eu vim aí todos os dias. Até que já tivemos a conversa, vem aí e leva-me duas caixas de morangos, dez quilos de morangos. Digo assim, ó, ó, o seu, seu Ricardo, mas para que é que você quer tanto morango? Para o meu filho ir para a Espanha. Para a Espanha? A Espanha é a terra dos morangos, até aí você vem aqui a caixas pescar-me. Não, não, isso não tem nada a ver. É, vai, pronto, e eu fico todos os dias.